O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a relação política entre o governo e o Congresso segue normalmente e que vai ser tema de encontro para definição de prioridades. O governo deve se reunir nos próximos dias com líderes dos partidos para discutir as prioridades no Congresso Nacional. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a derrubada de trechos do decreto editado pelo presidente Lula que alterava o marco legal do saneamento. O decreto do presidente Lula ainda vai ser discutido no Senado, onde o governo espera reverter a decisão. Eu acho que teve um certo obstáculo no debate, não se conseguiu debater claramente com os líderes da Câmara o conteúdo. Acreditamos que será possível agora no Senado, temos mais espaço no diálogo, à disposição tanto do Ministério das Cidades quanto do Ministro da Casa Civil de poder conversar com os senadores para que a gente possa garantir esse instrumento, que é um instrumento importante na visão do Ministério das Cidades e da Casa Civil do Conduto do Governo para atingirmos as metas de universalização. Para o ministro das Relações Institucionais, a articulação política está fluindo normalmente e sempre com a participação do presidente Lula. O que tem de melhor na articulação política do Brasil é o presidente Lula. Lula participa ativamente, vai continuar participando ativamente, toda vez que ele precisar entrar em campo, vai entrar. E é bom demais a gente ter o Pelé da política para poder entrar em campo na hora que precisar entrar.